olá pessoal vocês todos bem vindos a mais um passeio meu nome é andré carvalho estamos aqui na nossa querida lagoa do portinho aproveitei aqui um domingo mostrando um pouco aqui de as imagens que fica um pouco mais longe né de eu colocar meu drone lá na parte lá da lagoa né onde fica mais perto dos restaurantes então tive que vir de moto para olhar aqui para mostrar para vocês um pouco mais e assim dá um andamento melhor nas vistas né para que vocês possam conhecer lá agora o pocheira fica localizado na nossa cidade parnaíba é um dos cartões postais temos aqui essa lagoa há um tempo atrás ela praticamente secou e novamente voltou a ter água né tivemos um problema aí que estavam falando que era desvio de água não sei direito mas enfim é a água continua na lagoa do portinho é um dos cartões postais é interessante entendeu vale a pena conhecer a lagoa do portinho também é um local também grande força no sentido de que nossos atletas na nossa cidade parnaíba eles ficam eles treinam aqui é onde concentra as maiores dunas aqui na nossa região tá então tivemos tem vários corridas muito conceituados conceituados aqui na nossa cidade na nossa região e tem essa parte aqui que média dá um 15 17 quilômetros de extensão só de dunas então se você for observar em média tendo uns aqui que tem uma altura de aproximadamente 30 a 35 metros de altura pessoal é muita coisa e aqui também tem várias práticas também de lazer quando é corrida é coisas não desculpa passeio de quadriciclo tá pessoal faz muito isso aqui aqui também de lancha também então enfim é um local que você deve conhecer que a lagoa do portinho tá então vocês vão observar alguns pontos que tem barraca aqui tá mostrando para vocês esse local vai mostrando aqui um pouco ó um deserto um deserto do saada né podemos dizer assim então muita coisa volta a dizer para vocês quem for fazer prática de corrida aqui não aconselho você correr sozinho acompanhe sempre duas pessoas porque você pode ter um problema de insolação você pode passar mal e aí fica mais difícil através do socorro então sugiro que você não faça isso sozinho até mesmo mandando aqui também de moto como eu fiz também não se aconselha muito então assim eu fui aqui no local mais próximo então não fui muito distante exatamente por causa disso então assim ficar olhar para ter muita cautela tá pessoal então é isso que a gente faz aqui nos nossos passeios aqui pela lagoa do portinho tá espero que vocês tenham gostado do passeio compartilhe curtem bastante o vídeo deixa seu like faz seu comentário ajuda bastante nosso canal crescer eu sei que eu tô diminuir muito meus vídeos mas estamos colocando mais vídeo aí no canal vídeos bacana para vocês conhecerem tá bom a gente vai ficando por aqui um grande abraço a todos vocês vamos ficar com essas imagens aí finalizando aí com uma colega aí corredor cutenberg abraço pessoal